Quem que tá segurando uma banana, mulher? O homem que tá aí. Ih! E é? What? Amiga, não quer parar de gravar. E agora a obra tá bombando. Bom que agora tá. A ambulância... A ambulância é pouco. Ruída? Quase nenhum. Tá bem legal! Tá bem bacana pra gravar hoje. O problema é que as pessoas vão assistir os vídeos, elas vão achar que eu sou, assim, estressada, nervosa e... Sem motivos. Gente, tá rolando obra no apartamento aqui atrás. E hoje de manhã descobrimos que está rolando obra no apartamento ao lado. E agora acabou de passar um carro da ambulância e provavelmente dos bombeiros também. Então, assim... Vai sair, talvez, com um pouquinho de ruído. Vai sair, mas vai sair. Qual que é o problema do ruído? Ruído é aí o som do mundo. Pra lembrar você que você está vivo e pertencente a este planeta Terra e que você deve ser um ser humano melhor. Ai, meu Deus! Tá, vamos lá. Gente, hoje é dia 25 de abril. Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. Espero que assistam por muito e muito tempo e muito e muitos anos. Mas hoje, dia 25 de abril de 2019, chegou o dia... Quer dizer, acho que já está na hora do quê? Dos humilhados serem exaltados. Não é mesmo? Por que eu estou falando isso? Porque eu, na verdade, eu falo isso todos os dias. Quando eu acordo, eu falo... Será que é hoje? Aí, não é. Nunca é. Mas vamos com fé aí que... Ó, vocês estão ouvindo? Marteladas na minha cabeça. Mas hoje é o dia. Ouvi dizer. Ouvi dizer. Porque trouxeram pra mim aqui uma tag que não é uma tag. Isso é maravilhoso, né? Aqui no canal a gente faz isso aqui. A gente faz receita que não é receita. A gente faz tag que não é tag. A gente fala de coisa que não é coisa. A gente... Eu nem existo, na verdade. Aqui é um holograma. Antes fosse. É verdade. Antes fosse. Por que antes fosse? Tu não gosta de mim, não? Não. Não, mas aqui é... É... Hum... Hum... O que que tá acontecendo, não é mesmo? Os fios aqui... Tem três luzes aqui. Aí os fios estão todos aqui desse jeito. E aí passou um cachorro de três metros de altura. Que parece um bezerro. E entramos um pouco em pânico. Mas já tá tudo bem. Então tá. Vamos lá. Explicações. Lá foi eu me explicar de novo. Explicações. Não tem explicação nenhuma. F***. Oi, voltei. Tá. É o seguinte. Tem um negócio aqui que separaram pra mim. Que... O título é o seguinte. Quantos por cento humilhado você já foi pelo transporte público? Vai até cem só, né? Eu acho. Glória a Deus, gente. Porque se fosse mais... E o seguinte. O subtítulo é maravilhoso. Porque diz o seguinte. Se você nunca correu atrás de um ônibus... O ônibus que não parou. Estou sem óculos. Se você nunca correu atrás de um ônibus que não parou, você é privilegiado sim, tá? Quantas vezes, não é mesmo? Quantas vezes. Vamos lá. Vamos lá que a obra tá bombando aí. Tá bem bacana mesmo. Então, é basicamente o seguinte. Temos algumas, muitas, muitas opções aqui. E aí, eu vou ter que dizer o que eu já fiz pro BuzzFeed, que é esse lugar maravilhoso de testes muito especiais e verdadeiros. Ele vai somar tudo isso e vai dizer se eu sou uma pessoa muito humilhada. E que, caso eu seja, eu acho que já está na hora da exaltação chegar. Bora. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Delongas, não é? Tipo... Delongas. Tá, vamos começar. Se eu não falo isso, pelo amor de Deus. Assinale-se você já. Teve uma crise de sofrência no transporte público e chorou na frente de... E chorou na frente de desconhecidos. Ô meu Deus, quem nunca? Quem nunca? E é maravilhoso. Quando tá chovendo, principalmente, é o cenário perfeito. Você coloca aquele fonezinho de ouvido, encosta assim, ó. Aí você só olha aqui, de canto de olho, as... As... Como é que chama aquilo? Gotas. As gotas de chuva. Aí você olha o seu reflexo da sua lágrima escorrendo, misturado com as gotas de chuva da janela. O mundo aqui não existe. As pessoas aqui, ó. Tá coalhando, balançando, uma segurando na outra, o busão lotado. Não existe. É só você e esse momento. Você está num clipe de música, entendeu? Vendo a sua vida passar diante da janela do busão. Quem nunca, gente? Quem nunca teve essa experiência? Olha, tenho pena. Sinto pena de você. Fez sinal pro ônibus errado. Eu já fiz sinal pro ônibus errado. Já peguei o ônibus errado. E já fui pra um lugar que eu não queria ir. Sem saber que eu tava indo. Deu sinal pro ônibus certo no ponto errado. Sim, muito, muito. Porque em São Paulo, eu não sei se é todo lugar assim. Morei em São Paulo por oito anos, pra quem não sabe. Tem avenida. Aí tem um ponto de ônibus e o outro ponto de ônibus. É um do lado do outro. Só que tem alguns ônibus que param no primeiro, outros ônibus que param no segundo. Aí, pra uma pessoa que é assim, um pouco... Que vive um pouco num outro lugar, que não é esse lugar aqui que todo mundo vive. Não que eu seja essa pessoa. Talvez eu seja um pouco. Mas aí às vezes dá uma perdida, entendeu? Você tá aqui e era pra tá aqui. E aí o ônibus não para aqui. Se alguém daqui não fizer sinal, ele não para. Ele não para. E dá uma dor no coração. Porque você fala... Muço, mas é só ir um pouquinho mais pra frente. Se eu podia ter parado pra mim. Ele não para não. Correu e o busão não parou. E quando você tá de mochila? E livros na mão. E mala. E casaco segurando. E tá chovendo. É uma maravilha. É a cena que é a coisa mais... E o melhor de tudo é a solidariedade das pessoas. Porque tem aqueles que estão parados no ponto de ônibus. Não vão pegar aqueles ônibus. Eles fazem assim, ó... Para aí, moto... O celular caiu. De vidro pro chão. E é um momento de tensão agora. Porque talvez eu vire ele e esteja todo picotado. Tá tudo bem. Uma rachadinha de leve. Só pra dar aquele susto. Só pra ficar mais emocionante. O vídeo da humilhação. Pegou o ônibus errado. E demorou pra perceber. Só quando cheguei no terminal. De repente, é que eu tô... Quando junta tudo, é maravilhoso. Você está sofrendo. E você faz sinal pro ônibus. E aí tá chegando uma pessoa. Desculpa! Recebidos! Recebidos! O que é? Boleto, não é mesmo? Depois eu olho isso, gente. Porque, olha... Na tag da humilhação, meu celular já caiu. Já rachou. Já chegou o boleto. Quer dizer... Eu acho que não vai ser hoje. Acho que dia 25 não é o dia. De repente não é um bom dia. A gente tava aqui no momento do... Pegou o ônibus errado, demorou pra perceber. Sim, porque... Geralmente, quando isso acontece, acontece tudo junto. Por que você demora pra perceber? Você pegou o busão, você sentou, encostou nos vidros. Tá sofrendo, não tá vendo o que tá acontecendo aqui do lado. Quando você se dá conta, já chegou no terminal. Que você nem sabia que era aquele terminal. Você sai, você fala... Meu Deus, eu tô em outra cidade. Onde é que eu tô? E o pior é que tudo é que já passou tanto tempo. O celular já descarregou. Não dá pra fazer o clipe voltando. Você tem que voltar olhando pra cidade. Olhando pra cara das pessoas à sua volta. É a morte. Teve que esperar três trens da plataforma lotada até conseguir entrar. Olha, geralmente eu não espero, não. Geralmente eu vou com a Piracema, assim. Eu sigo junto, tá todo mundo lá levando. A gente entra sem nem querer entrar. De repente, você tá dentro de um trem que nem era aquele. Mas você tá lá. Eu nunca esperei, sabia? Então, eu não vou assinar lá esse. Talvez eu não seja 100% humilhada no transporte público. Perdeu um compromisso porque o ônibus quebrou. Gente, isso acontecia direto. Eu morei até os 18 anos em Floripa. E tinha uma época que eu não sei o que tá acontecendo naquela cidade. Acho que era moda o ônibus quebrar. Agora ligaram uma serra elétrica aqui do lado, gente. Ai, que dia pra essa tag. Gente, vou seguir. Era moda o ônibus quebrar. E aí, a gente encontrava as pessoas. Viravam, assim, os amigos do busão quebrado. Porque o ônibus quebrava, descia todo mundo no meio do canteiro. Ficava lá esperando passar um outro ônibus. E a gente fazia amizades. Então, assim, muitas aulas perdidas por conta do busão. Perdeu um compromisso porque a linha do trem estava lagada, sim. Várias vezes em São Paulo. Não no trem, de trem de metrô. E aqui no Rio de Janeiro também. Essas últimas chuvas, gente. Quase caiu quando o ônibus freou. Inclusive, caí. Não é nem o quase. Não vou nem dar mais explicação. Só vou marcar isso aqui. Onde marca cinco vezes. Caiu em cima de alguém quando o ônibus freou. Meu Deus do céu, que maravilhoso. E geralmente é uma pessoa, assim, que tá com aquela cara bem emburrada. Não quer papo com ninguém. Ou é a pessoa que tá sofrendo na janela e aí você estragou o momento dela. Ou é aquela senhorinha que tá cheia de compras. É sempre uma pessoa. Não é nunca uma pessoa de boa. Não é nunca o mais gatinho do busão. Ou a mais gatinha do busão. Que daí rola aquele clima. Isso aí é só em filme, gente. Nem filme, né? Porque nem filme. A galera não anda de busão em filme. Próxima. Cochilou e foi parar no final da linha. Um clássico. Um clássico. Quem nunca? Obviamente. Teve alguém cochilando no seu ombro. Não só cochilando, como babando e roncando. Sempre. Meu Deus do céu. É muita humilhação. Vamos parar! Desgraçado. Eu acho um absurdo as pessoas estarem trabalhando enquanto a gente quer aqui gravar vídeo. Aí, ó. Parou. Próxima humilhação. Essa humilhação, olha. Tentou cochilar, mas não conseguiu. Porque estavam falando alto no celular. É verdade. Mas aí, eu não sei você. Mas aí a minha mente já dá aquela mudada. Tô querendo cochilar. Mas eu não consigo porque tem alguém falando alto. Aí eu passo automaticamente a querer saber o final da conversa. Você tá ali, tá no auge, cara. No clímax, no bafão, a pessoa desce. Dá vontade de descer atrás. Fala, ô, ô, ô. Tem como dar aí o final? Spoiler. Sentou espremido porque a pessoa ao lado estava com as pernas abertas, sim. Mas agora que sou uma mulher empoderada e muito bem resolvida, eu olho por aquele sujeito que está lá com as pernas abertas e se acha no direito de abrir as pernas só porque ele tem um negócio ali que no caso eu não tenho. Eu falo, querido, com licença. Ele segue a viagem constrangido pela merda que ele estava fazendo. E eu sigo ótimas. Gastou uma grana que não podia em táxi ou aplicativo para voltar pra casa. Sim, mas mais do que isso. Já voltei a pé muitas vezes porque eu não tinha nem dinheiro. Ficou na rua esperando o metrô abrir. Fiquei, mas aí não na rua, rua. Fiquei na festinha. Fiquei na festinha, fiquei com os amigos, fiquei tomando bons drinks. Teve que descer pela frente porque não tinha crédito no Vale Transporte. Isso quando o cobrador não tá pistola da vida e te manda descendo. Essa é a humilhação maior no mundo. Mas, cara, várias vezes. Várias vezes. Inclusive eu já subia no ônibus sabendo que não tinha crédito no cartão. Próxima. Pegou sempre o mesmo vagão pra sair perto da escada rolante ou da saída. Eu não, porque eu me perco. O vagão é tudo igual. É tudo igual, eu não sei qual que eu tô. Até se eu sair do outro lado da estação eu não sei. Aí isso eu nunca também. Mas por motivos de não saber mesmo. Deu micro passinhos a cada ponto pra ficar mais perto possível da saída. É, se o busão tá muito lotado, sim. Você vai indo assim, né? Perdeu um sapato novinho ou recém lavado porque pisaram nele. Inclusive já perdi algumas havaianas no busão lotado. Cara, o busão tá lotado. Você tá em pé. A pessoa passa arrastando sua havaiana. Aí você vai. E você tenta chegar até ela. Né? Tinha acontecido com o tchico. Aí você vai assim, ó. Pedindo passagem pras pessoas. Chegou até a havaiana. Quando você tira, ela tá com a tira solta. Próxima. Teve dor de cabeça porque alguém do seu lado tava ouvindo um som alto. Eu já sou bem daquelas que mandam baixar. Baixa esse som. Por que que você tá com um som alto que... Não, que tá todo mundo aqui dentro quer ouvir a tua música aqui. Que ninguém quer ouvir essa música. Só você quer ouvir essa música. Morreu de vontade de sentar nos assentos reservados. Óbvio. Inclusive se você tá muito cansado e tem mochila e mala e livros e muitas coisas, você pode sentar com a condição de... E que isso tu fique bem claro. Chegou uma pessoa grávida, chegou uma pessoa deficiente, chegou uma pessoa idosa, aquele assento é por direito desta pessoa. Então você, por favor, levante e dê esse assento pra essa pessoa. É prioridade, não é exclusividade. A melhor alternativa pra finalizar esse vídeo é essa. Sentiu que venceu na vida toda vez que pega um ônibus ou metrô vazio. Aquele corredor sem uma alma viva. Você ali, com a possibilidade de escolher o seu lugar... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu fico até emocionado. Sem palavras pra esse momento. Gente, resultado aqui. Vamos lá. Você marcou 23 de 24. Seu próprio transporte motorizado. Você já sofreu tanto no transporte público que poderia escrever um livro e dar entrevistas sobre o assunto. A solução para seus problemas seria ter o seu próprio meio de transporte... Nossa, cê jura, anjo? Cê jura? What? Para poder deixar tudo isso pra trás e economizar tempo no seu dia a dia. Gente, mas como que essa pessoa chegou a essa conclusão? Não, brilhante. De preferência uma scooter, que custa menos, é super fácil de pilotar, é só acelerar e frear e você não pega trânsito. Claro que não tá fácil pra ninguém, mas com fé você chega lá. Pessoa genial que escreveu este resultado. Cê sabe o preço de uma scooter? Tchau. Obrigado.